Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Meta e objetivo. Muita gente confunde. Tá. Pra você, assim. Meta e objetivo. O objetivo é onde você quer chegar e a meta são as etapas pra se você cumprir pra chegar até lá. Obrigado, Joel! Meta e objetivo. Meta é o caminho. O objetivo é a realização que esse caminho vai te levar, cara. Sabe por que muitas pessoas não entendem que eu falo que não existe plano B? Ah, por quê? Porque não existe, velho. O plano é um só, velho. E o planejamento são as coisas que você arruma no meio do caminho pra executar o plano. O cara acha assim, ó. Qual o seu plano? O cara, meu plano... Sei lá, vou pegar aqui. Botar 100 mil reais na minha conta esse ano. Acabou, velho. Esse é o plano. E o planejamento, as metas de... Aí você vai mudando no meio do caminho, vai ajustando, vai adequando. Putz, meu. Aconteceu uma coisa no Brasil, veio uma nova variante do Covid. O planejamento vai ter que mudar, velho. Mas o plano é esse, velho. O cara, acontece alguma coisa no meio do caminho, ele muda o destino. Acontece... Que é o objetivo, né? Sim. Ele vai mudando o objetivo. Por exemplo, qual o nosso objetivo? No dia 30 de maio. Cruzar a linha de chegada. Acabou, velho. Acabou, mano. Não tem mais nada. Arrastado. Andando de... Sei lá, de ré. Peneu furado. Agora, as nossas metas, a gente vai ter que colocar uns milestones, a gente vai ter que colocar umas flags no meio do caminho pra garantir que a gente chegue na linha de chegada e pra verificar, putz, não tá legal, corrida não tá legal, tênis não tá legal, a lesão não tá legal. Então, as metas são marcadores no meio do caminho que somados garantirão o objetivo final. Qual que você acha que é os passos pras pessoas começarem a tirar a meta do papel? A gente tá em janeiro na gravação atual desse podcast, viu, galera? Estamos em janeiro gravando esse podcast. Tá. Tirar metas do papel. Sei que é um tema que você gosta de treinar as pessoas sobre isso, né, cara? Porra, adoro. Bom, eu acho que você tem que ter poucas metas e você tem que ter as metas específicas e ambiciosas. Beleza. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer, você tem que escrever essas metas. Eu gosto, cara. Meta tem que ter prazo. Então, essa meta em quanto tempo? Essa meta em quanto tempo? Ah, tem uma coisa, Caiô. Sabe o que eu gosto de escrever? Só um parênteses. Sabe o que eu gosto do processo de escrita? Não aquele, assim, mas não aquele ritual que eu estou marcando na pedra, porque o papel me ajuda a refinar os pensamentos, cara. Quantas coisas que... Na hora de colocar no papel, você começa a refinar um pouco mais e você fala assim, putz, eu acho que dá pra dar uma ajustada. Acho que dá too much, cara. Putz, eu acho que dá pra dar... Então, o papel me ajuda a pensar, cara. O papel me ajuda a pensar. Meu avô falava, mas vale um lápis pequeno do que uma cabeça grande. Teu avô era muito craque, né, velho? Meu avô, ele soltava umas expressões. Ele falava assim, filho, segundo o ditado chinês, eu nem sei se era chinês, eu acho que ele inventava. Falava que era chinês porque eu não tinha como descobrir. Mas o... Craque, né, meu? Ele manda umas frases, mandava, né? Tá vivo? Tá vivo, seu Ciro. E tem que estar nesse podcast, porra. É que meu avô, tadinho, tá um... A gente cita ele, né? É, a gente cita ele. A gente cita ele. Meu avô é uma pessoa muito querida. Mas ele tô dura, assim, ano passado foi bem duro, assim, de ser um avô. É, foi bem duro. Tem um problema na mexiga. Cirão. Cirão. Porra. Um beijo, Cirão. Um beijo. Eu sempre escuto o Caio falando de você. Sempre. Meu avô foi um cara muito importante pra mim. É, né? Sim. Meta da maneira que ela tem que ser encarada, cara. O cara bota uma meta, mas ele não se envolve com a meta. Ele fala, vou ler mais. Direto tem isso, velho. Direto. Pode olhar. Quem compartilhou lá, da galera que compartilhou. Eu aposto com você que mais da metade falou de leitura. Aposto. Mais da metade eu falo três coisas. É, exercício. Ler e tempo com a família. Aposto. Tem sempre isso. Mais tempo com a família. Leitura. E... É... Como é que foi o que eu falei? É mais tempo... Hã? Exercício. Exercício. Aposto. É sempre assim. É sempre assim, velho. Não, tem que melhorar, tem que fazer exercício, mais ler, tem que ler mais, ler um livro por mês. Tem umas paradas assim, né? Ler um livro por mês e tal. Aí beleza, cara. Aí você falou, você escreveu, você foi lá e deixou público. Tá uma maniazinha assim agora na internet. Qual? Não sei se você tá vendo. 200 treinos no ano. Você viu sua parada já? Ah, já vi. O cara coloca o número de treinos no ano, assim. Groselho? Cara, o meu groselhômetro dá uma ligada, assim. Dá uma ligada no seu groselhômetro? Eu nunca... Eu nunca pensei nisso. Deixa eu te falar, mano. Isso não existe no mundo do esporte. É que você é educador físico, deve dar uma... Eu não sei. Enfim, eu sou um cara leigo, né? Eu sou um cara só entusiasta de atividade física, mas... Nunca vi meu técnico chegando pra mim e falando, serão 260 treinos no ano. Tipo, os maiores atletas do mundo, ninguém coloca essa. Ninguém. Ninguém, velho. O bagulho é assim, essa é a performance. Porque e se tiver que fazer 400 treinos no ano? O cara vai falar assim, ó, mas eu botei uma meta e minha meta era fazer 200 treinos no ano e agora eu fiz 400 treinos no ano. Mano, bota a meta do que você quer chegar. Você quer correr da SKM, velho? Você quer ficar com 5% de gordura? Você quer subir o Everest? Essa é a meta. Não é 200 treinos no ano. Até porque se você fizer 200 treinos no bossa, você pode voltar pra trás. Entendeu? O pleonasmo, né, agora, né? Desculpa o português, mas você volta pra trás. Entendeu? Então, eu acho curioso. Mas, Caio, também... Eu tô evo... Tem aquele filme, né? Gusfraba. Pra algumas pessoas serve, cara. O cara precisa botar lá. Sim. Treino 36 de 200. E tá tudo bem. Pra ele tá tudo bem, assim, né? Pra ele tá tudo bem, tá beleza. O que importa é que ele faça, velho. Botou? Faz a parada aí. Tchau.